E ae garanhão, verão, mulher bonita, eita, quer dizer que você não queria estar aqui no meu canto, hein? Vamos ver o que vai rolar no QQS essa semana, vamos? Vamos gata. Vamos sim. Eu queria me ver e eu tava doendo. Eu falei no palco que eu queria ver assim. Mas você gosta mais de seu marido ou mais de Silvio Santos? Oh, dá-me... lógica. Não, 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 não. Não acredite essa. Eu vou comer, eu vou comer. Eu vou comer, eu vou comer. Barraca de pobre é assim mesmo. É bom demais.